Agora deixa assim, lembranças, motivos, promessas Volta e fala pra mim, que as fotos, os sonhos, os gestos, foi tudo bem Na noite que conheci amigos, valores, guardei tudo que era bom Sem deixar nada pra trás, sorrindo ficar em mim Os versos, o choro, enfim, o brilho no olhar Um beijo simples até mais Agora deixa assim, lembranças, motivos, promessas Volta e fala pra mim, que as fotos, os sonhos, os gestos, foi tudo bem E os dias deixaram em mim, mentiras, verdade Se guardei tudo que era bom, simples beijo e até mais E agora deixa assim, lembranças, motivos, promessas Volta e fala pra mim, que as fotos, os sonhos, os gestos E agora deixa assim, lembranças Volta e fala pra mim, que os sonhos Volta e fala pra mim, que os sonhos, 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 os Tchau, tchau.